Os Kelpies são criaturas míticas encontradas no folclore escocês. São espíritos de água, frequentemente retratados na forma de cavalos que habitam rios e lagos. Embora possam parecer belos e encantadores, as lendas sobre Kelpies geralmente os caracterizam como seres traiçoeiros e perigosos. Um Kelpie é frequentemente descrito como um belo cavalo preto que reside em um corpo de água. As histórias sobre Kelpies geralmente envolvem criaturas atraindo pessoas desavisadas para montá-los. Uma vez que uma pessoa monta um Kelpie, é quase impossível se libertar. A pele do Kelpie é frequentemente descrita como sendo extremamente pegajosa. E a criatura pode então arrastar sua vítima para a água, onde ela é afogada e depois devorada. Mas em algumas lendas, se uma pessoa puder colocar um freio mágico sobre o Kelpie, a criatura será forçada a obedecer seus comandos. Conforme outras lendas sobre a criatura, ela também tinha a capacidade de se transformar em seres humanos para atrair suas vítimas para perto d'água. Mas a criatura não consegue esconder toda a sua natureza equina e por isso pode ser reconhecida por seus cascos e cauda e por estar molhada. Com a chegada do cristianismo à Escócia no século VI, as crenças folclóricas sofreram alterações e os Kelpies passaram a ser associados com a figura de Satanás. Através dessas histórias, o folclore celta-escocês ressaltava o perigo escondido sob uma superfície bela e convidativa. Uma lição que pode ser aplicada além das margens dos lagos e os rios da Escócia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL